Semana Santa, Paróquia Santo Antônio, Sexta-feira Santa Sete de Abril, Encenação da Paixão de Cristo, Tiros Minas Gerais. Amém. 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 Ave Maria, cheia de braços, Senhor e convosco, bendita os cristãos e brasileiras, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por vós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor e enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Nós não somos profissionais, atores profissionais, somos pessoas que tragam, que trazem a fé do coração e queremos, junto com vocês, viver este momento, momento do amor de Cristo por nós. Daqui alguns minutinhos, dois, um ou dois minutinhos, graças a Deus quiser, nós estaremos celebrando este mistério. Que Deus abençoe.